Olá, tudo bem? A doença de Chagas é transmitida pelo inseto barbeiro e trata-se de uma condição grave que, quando não tratada, pode levar a complicações cardíacas e digestivas. Porém, muitas pessoas infectadas desconhecem sua condição. Hoje, no Sua Saúde em Dia, falaremos mais sobre ela. O inseto barbeiro, conhecido por seus hábitos noturnos, pode se esconder em locais como buracos nas paredes, fendas, camas e colchões. Sua picada, geralmente na região do rosto, pode transmitir ao protozoário tripanossoma cruzi, causador da doença de Chagas. Além do ser humano, o inseto também pode infectar animais mamíferos. A transmissão ocorre principalmente quando o barbeiro deposita fezes sobre a pele durante a picada. Coçar a região afetada pode espalhar o protozoário para a corrente sanguínea. Outras formas de transmissão incluem a ingestão de alimentos contaminados, transfusão de sangue e transmissão de mãe para filho. Os sintomas da doença de Chagas podem variar dependendo da fase da infecção. Na fase aguda, podem incluir dor de cabeça, febre persistente, inchaço, dor abdominal, erupção ocultânea avermelhada, taquicardia, dispineia, aumento dos gânglios, vômitos e diarreias. Já na fase crônica, as consequências podem ser insuficiência cardíaca, dilatação do esôfago e intestino. Algumas medidas de prevenção indicadas são telar janelas e manter a casa limpa, expor itens como travesseiros e cobertores ao sol, exercer boas práticas de manipulação de alimentos, entre outras. O diagnóstico é feito por exame de sangue e o tratamento está disponível no SUS. Quanto mais cedo a doença for tratada, melhores são as chances de cura. Na fase aguda, o tratamento é mais eficaz, enquanto na fase crônica, o foco é controlar os sintomas para evitar complicações. Se houver suspeita da doença, é importante procurar a unidade básica de saúde mais próxima para avaliação médica e orientação. Você pode encontrar a localização das UBSs na plataforma Busca Saúde. Gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para mais conteúdo sobre a saúde. Até o próximo Sua Saúde em Dia!